Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas peças que elas são feitas com a pérola como protagonista, mas que elas são totalmente diferentes daquela perolinha clássica. Então aqui é um exemplo. Esse é um brinco que tem as zircônias baguetadas, então elas formam uma espécie de pétalas de uma florzinha, que compõe esse brinco super charmoso, que ainda tem a pérola como motivo principal. Então ele é um brinco tamanho médio, muito lindo, clássico e moderno ao mesmo tempo. Então a gente tem uma versão também com a proposta parecida, que é esse daqui. Ele também tem as zircônias, vocês podem ver que são super brilhantes e contrastam com a pérola, que é mais clássica. Então é um brinco também que pode ser usado diariamente, mas que tem um charme especial. Uma outra versão do brinco de pérola bem diferente é esse daqui. Ele tem o símbolo da Chanel, é um brinco muito elegante. E ele tem as pérolas super pequenininhas aqui do entorno, e na parte interna são os zircônias. Então ele é um brinco totalmente sofisticado. Ele também tem um tamanho médio. Agora é uma peça um pouquinho maior, é esse brinco. Então ele tem essas pérolas de cores diferentes. Ele é um brinco grande, e fica muito bonito. Quem gosta de pérola, com certeza, tem que incorporar um brinco como esse nos looks. Uma outra versão bem mais moderna do brinco de pérola, é essa daqui, que ele é um marvola. E ele tem as pérolas cravejadas e algumas zircônias intercaladas. Então, vocês podem ver, ele é bem moderno. Um brinco lindo, fashion. Ele deixa qualquer look muito mais moderno, e dentro das tendências. Por último, um brinco de pérolas que eu vou mostrar pra vocês, é esse aqui. Então ele tem essas pérolas pequenininhas também. Só que ele é um brinco diferente, ele é um ervote. Então vocês podem ver que o pino do brinco, ele vai aqui, né, mais ou menos no furo da orelha, né, ele fica na metade do brinco, o pino. Ele vai no furo da orelha, e essa parte aqui de cima, ela fica enganchada no lobo. Por isso que ele chama ervote, fica como um ganchinho mesmo. Então ele é um brinco super bonito, bem moderno. Então é isso, gente. Se vocês quiserem mais dicas de brinco de pérolas, e também outras novidades do mundo da moda, acesse o nosso blog, e também o nosso site. Obrigada!